Hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, chega uma notícia pra acabar com o dia de Deolane e Bezerra. Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O que aconteceu agora? Sim, aconteceu mais uma derrota na justiça dessa empresária, advogada, influenciadora, que parece que todo dia tá aí, né, gente, com uma história diferente nas redes sociais. Essa mulher realmente é uma vergonha pra população brasileira e não deveria nem ser chamada de advogada, influenciadora e empresária, porque exemplo ela realmente não dá. Eu vou trazer pra vocês agora mais essa notícia e, claro, a justiça brasileira celebrando essa derrota de Deolane e Bezerra. E vocês vão ficar chocados com o que aconteceu, porque tem a ver com mais uma polêmica que ela teve no passado e que a justiça decidiu nos últimos dias. É inacreditável, mas, claro, vocês se lembram do ex-namorado de Deolane e Bezerra? Sim, aquele que estava com ela naquele prédio, naquele hotel e caiu e, infelizmente, veio a óbito? Pois é, gente. A justiça foi pra cima de Deolane e Bezerra e, claro, muitos diziam que ela seria culpada pela morte daquele rapaz. Seria mais um caso que levará Deolane e Bezerra pra trás das grades? Veja o que aconteceu agora, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos. Aí de baixo também eu deixo pra vocês o link dos meus outros canais. Gratidão pelos 149 milhões de visualizações, 552 mil inscritos, a família crescendo todos os dias. Bem, direto ao assunto, a Deolane e Bezerra sofreu mais uma derrota em ação na justiça, que envolve o seu ex-namorado, o MC Kevin. O que aconteceu agora, Ronaldo? Bem, gente, a Deolane e Bezerra está envolvida em polêmica na justiça contra o funkeiro MC Missa, que a acusou de estar envolvida com a morte de MC Kevin, o seu ex-noivo. Além da prisão polêmica, está entre os inúmeros desafios legais enfrentados por Deolane e Bezerra, o processo movido por ela contra o MC Missa, que a acusou de estar envolvida na morte de MC Kevin, o seu ex-parceiro. Em sua tentativa de mitigar os danos à sua imagem pública, Deolane solicitou uma liminar que impedia o MC Missa de mencioná-la, além de requisitar a exclusão de conteúdos publicados por ele em plataformas digitais. O tribunal, no entanto, negou essa petição preliminar, considerando que não havia justificativas substanciais para impor tais restrições. Esse caso é apenas um de muitos desafios legais que surgem em tempos de turbulência na vida da influenciadora. A intensa atividade de Deolane nas redes sociais desempenha um papel crucial em sua imagem pública, servindo tanto para sustentar sua popularidade quanto para complicar seus conflitos legais. A plataforma oferece a ela um espaço para expressar, mas também amplia o alcance de suas controvérsias, às vezes gerando repercussões que chegam aos tribunais. Enquanto isso, sua abordagem direta e aberta nas redes sociais continua a atrair uma audiência que se envolve ativamente com seus conteúdos e acompanha de perto as reviravoltas de sua vida pessoal e profissional. Esse engajamento, porém, pode intensificar suas disputas legais, já que cada post ou story é observado não apenas pelos fãs, mas também por críticos e partes envolvidas em litígios contra ela. Bem, gente, o que aconteceu aqui? Esse MC Missa, ele tinha divulgado nas redes sociais que ele acreditaria que a Deolane Bezerra estaria envolvida na morte do MC Kevin, sim, o seu ex-noivo, seu ex-namorado, porque ela estava dentro do quarto com ele. E foi realmente, na época, muito suspeitoso essa queda, assim, do nada. Muitos dizem que ela teria até empurrado ele de cima do hotel, do prédio onde ele estava hospedado, porque ela estaria com ciúmes, com raiva. Enfim, gente, uma situação que não foi realmente concluída. Nós não sabemos o que levou o MC Kevin à morte, mas, claro, essa mulher, ela não é fácil. E pode, claro, eu não estou afirmando ter a mão dela na morte desse rapaz. Mas vamos aguardar a justiça, porque um dia, vocês sabem, que a verdade, ela sempre vem. Nós vamos estar aqui esperando para escutá-la. Bem, gente, o filho da Deolane Bezerra, ele revisitou um destino do casamento da mãe com o MC Kevin. Pois é, a Deolane, com esse MC Kevin, que caiu do prédio, ela era casada com o rapaz. E logo após o casamento, ele acabou morrendo. A influenciadora casou-se com o cantor em 2021, algumas semanas antes de sua morte, e reagiu à viagem do filho. O filho fez uma viagem para o mesmo local onde ela e o Kevin casaram. Kaique Bezerra, outro também, o filho da Deolane, que está sendo investigado, filho da influenciadora, embarcou em uma viagem para Tulum, no México. A cidade foi onde aconteceu o casamento da advogada com o MC Kevin em 2021, apenas um mês antes da morte do funkeiro, que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Me desliguei para ir a um lugar distante, longe dessa negatividade que expande, disse o filho de 17 anos e Deolane nas redes sociais. Emocionada, ela reagiu, conheço esse lugar, escreveu junto a um emoji triste e outro de um coração azul. Recentemente, Deolane contou que foi diagnosticada com depressão após a morte do seu companheiro. Na época, ela não aceitou se tratar. Há uns dois anos, logo quando aconteceu o acidente, fui diagnosticada pela psiquiatra com depressão, mas na época não aceitei, ignorei essa palavra que assola tantas famílias por aí, desabafou. O casamento da influenciadora com o cantor aconteceu no dia 28 de abril de 2021, em uma praia de Tulum, no México. A cerimônia intimista aconteceu na areia e reuniu alguns amigos do casal, que usou roupas brancas e adereços tropicais, como a coroa de flor da noiva. MC Kevin morreu em 16 de maio de 2021, cerca de duas semanas após o seu aniversário de 23 anos. Ele caiu do quinto andar de um quarto de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estava hospedado para uma série de shows. Bem, gente, deixa aí nos comentários, né? Vocês se lembram dessa ocasião? E vale lembrar que, nesse ano de 2021, quando aconteceu a morte do MC Kevin, foi quando ela começou a ser conhecida. É estranho, vocês não acham estranho o rapaz morrer um mês após o casamento? Quais seriam os interesses se ela realmente foi a culpada da morte dele? O dinheiro? Os milhões? Porque era um cantor muito famoso e já muito rico, apesar da sua precoce idade. E agora o filho, né? Foi para a mesma praia onde a mãe casou com o rapaz aí, o MC Kevin. E claro, como se estivesse celebrando, né? Porque foi ali que a história endinheirada da família de Deolânio começou. Apesar dela ter aí envolvimento com traficantes, enfim, os filhos dela, cada um de um pai diferente, dizem que todos são filhos de traficantes, pessoas realmente muito perigosas do Rio e de São Paulo. Enfim, gente, essa senhora, ela é realmente uma pessoa muito perigosa, mas ela passa nas redes sociais como se fosse uma pessoa do bem, que ajuda o próximo, que faz isso e aquilo. Claro, ela tem que buscar uma forma de esconder o passado e o presente horrível que ela tem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já.